O que é isso? 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 Isso é louco! Isso é louco! Nós saímos mais ou menos 30 segundos. Nós saímos mais ou menos 30 segundos. Porque você já maitrisou o telefone. Por isso ela já androide. Sim, claro. É a primeira vez que nós saímos mais ou menos 30 segundos. 30 segundos. Sem problemas. Mãe, sem problemas. Nós votamos quase 10 horas. 10 horas. Nós vamos lá. 6 horas. A hora que nós moramos, nós vamos lá, os dias, 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 os dias. Mas sem problemas. Nós vamos lá, nós vamos lá. A verdadeira a teoria. A nossa população, que, por exemplo, ela está comendo 6 minutos, então a divisão que todos eles estão a calculado. Nós temos mais ou menos 30 segundos. Mas sem problemas. A maioria das minhas 30 segundos. Nós vamos votar calmo. Muito bem. Todos os resultados. Nós estamos lá. Então, vocês estão aqui. Nós estamos lá. Nós estamos aí. Mas sem problemas. Mas sem problemas, mas sem problemas. 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 Então, é sincero. Na publicação dos resultados? Sim, sim, a verdade. A verdade das urnas. O que nós queremos é a verdade das urnas. Quando vocês usam, as pessoas queiram? Emissão, você não vai fazer a eleição, você tem que fazer a combater a todos os líderes. É muito bom. As eleições, você tem que fazer a gente? Não, exatamente. Você tem que fazer Salamis, se dizerxas, você tem que fazer a província do Benguio, do Pescioma, do Ico. E quando você não esquece, você tem que fazer a nossa máquina? Isso você buy, mas não é assim, mas se so poor isso e isso! Isso você quer dizer que... Você quer dizer que você não quer dizer o escénario, né ao teatro? Não, não há problema o teatro aqui, do que é aqui no teatro. Com a muitos atrasso aqui no teatro no século. No trasso aqui o teatro, tem uma moça de voz de Isaíro. Vai te ajudar com ailli o tema política? A gente não pode se dizer.. A gente não pode se dizer que não é o teatro! A gente já percebeu que comigo é o teatro! Agora, eles me dizem que nós somos. Eles fizeram as abções, porque eles fizeram a cenar. Então, ele fez o teatro com a cenar e o teatro com ele. E depois nós somos um teatro com os mais não! Bela! Tá bom. Para a profitar. Até a próxima. Gostaria! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Permisso. Perdão, papá? O patrículo participará como o Nau-es-Até. O patrículo como o Nau-es-Até? Sim. No caso a einen rol... A um concurso que ele assiste o que nós vamos votar. Se uma vez que ele votar, Nós dizemos que todos nós рассказывamos Como dizemos como dizemos Como dizemos Eu tenho uma padrinha para lá Eles dizem que é meu Maque, maque, meu senhor Que dizemos Nós temos que o senhor Nós dizemos que o senhor Fales de Rafa tem 10 bíros Fales de Rafa tem 12 bíros O senhor tem 10 bíros Os princípios não dizemos Mas se livra não dizemos Nós estamos a longo do 위ro Nós dizemos que o senhor Nós dizemos que o senhor Não tem nome para você, não tem nome para você. Mas tem carta eleitoral? Entendi, não tem carta. Carta eleitoral. Tem carta eleitoral. Não, não tem votagem. Não você vota. Você vota para você. Você não pode? Você vê isso aqui. Não tem que ir à Haiti, não pretendo nada. Não devemos conter nada, nada. Então você vota para você. E depois você vai votar, mais se vê bem. Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? En tout cas, nós somos muito desolos, pai. Porque é um direito. A menos que o povo decidiu a votar. Mas... Eu sou muito desolou. Você decidiu a votar. Não tem que votar. Não tem que votar. Não tem que votar. Não tem que votar. Porque eles precisam de reforçar o direito civico. Mas... Mas... Nós precisamos de reforçar o que estamos tentando. Porque cada pessoa tem de fato. Sim. Mas isso não tem de fato. Quando as pessoas estão dizendo, aí eu vou ficar em casa. Enquanto isso, eu não tenho que votar. Mas... Não tem que votar, pai. Não tem muito. De nada. Não tem certeza. Com certeza. Eu não tenho votar. Eu não tenho votar. Olha o que pode votar. O que a gente tem votar? Não tem que votar. Alemã. Eu tenho votar. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Eu me confiante nas nossas confiantees. Não é confiante nos ensaios. O que você está nos ensaios? Nos ensaias são pessoas bem. Os meninos têm sido lojas e os grandes chairs. O papel deles têm sido te emocionados, mas eles têm sido um grande exigido para Israel. Eles têm sido te emocionados, Eles têm sido te emocionados, um grande exigido para todos os candidatos. Eu tenho certeza que! Os candidatos têm sido te emocionados. Os candidatos têm sido te emocionados. porque o povo tem que fazer isso por isso por isso o povo tem que fazer isso se você votar, quem vai votar? você vai votar? eu não vou votar, eu não vou votar eu não vou votar eu não vou votar boa chance mamãe você vai aprofundar o resultado você vai votar você vai votar você vai votar mas eu vou votar você vai votar você vai votar? você vai votar? eu não vou votar eu compreender votar não é possível que eu vou votar a diriga a diriga a diriga da diriga a diriga Eu acho que a gente tem que falar com a jornalista de terra. Eu acho que a Mme Rachel Kisita... Ah, como você está aqui? Eu acho que é porque é uma companhia da grande-sœur, Silvia, que está aqui. Ah, ok. Bom dia, Mme Silvia. Muito obrigado. Então, eu vou dizer, a votação aqui é que ela permite tudo isso. Mas em comentes em veterano, sei que tem às 10 vezes cerca de um pessoa que é muito velha para ser omã burguesa. Então, eu sou, eu sou ou não. Por que uma época elezinha por quê? Elezinha para ser elezinho. Mas elezinha para ficar sem elezinha. O título é esse momento que o homem tem essa de determinação, então você pode lembrar e deixar o tema novo, que podem votar, pelo candidato, a sua palavra zu vencer. Eu creio que todos vocês votarem, antes de ter que votarem, antes de ganhar uma votação. Você não vai fazer nenhuma favora. Você quer dizer, se não é só isso, porque o voto não tem o seguinte, não tem a percepção que a gente vai ganhar. Você já vai fazer alguma coisa, antes de ter visto, você não vai fazer nenhuma favora. O que é isso? 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 É isso? Eu vou fazer a pressão, mas eu adorabilizou a todos vocês. Eu vou fazer a pressão, mas não funcionam. Eu vou fazer esse dinheiro. Não vou fazer a eleição. Essa é a eleição. Você pode fazer alguma dublência. E sim, aqui é a sala de ambiência. É a sala de ambiência aqui, no colégio Bonsomi. Nós vamos continuar a fazer esse live. É a sala de ambiência. É a sala de ambiência de Julie. Existe uma. Vá sua população a votado? Não antes. Você está straight-pillando na fazenda? Mãe. Eu vou precisar estar aqui comunscri freedom. Depois base de nomes aí. Você escolhe como uma conversa? president-читe. Então a votação. Não é cosa mais ou não? Você vai votar? Você vai falar muito, mas não é, não é. Mas o que você vai votar, o que você vai votar? Vê votar, claro. Mas... Você vai votar em votos? Você vai votar em votos? Não, eu não vou votar em votos. Se você vai votar em votos, você vai votar em votos? Você vai votar em votos. Seria... Não, mas que você vai votar em votos. Em votos nós levarmos em votos ou não, que se psicomônica que Na publicidade você vai votar? Quem sempre vai votar? Qualquer esperança você vai votar em votos? Não, 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 o resultado não é possível. Não, 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 o resultado não é possível. 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 O que é que é que é que é isso? O que é que é que é que é que é? O que é 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 Nye runa! Nye runa presida? Preside? Nye runa! Nye runa presida? Presida! Nye runa! Nye runa presida! É, ae, o bardzo estávamos com você E ae, se vai na bum É, vai lá 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 A CIDADE NO BRASIL Amém! Ele está rodando! Re치를! Vamos, vamos! Ponte a lancer! Ponte a lancer! Ponte a lancer mamá! Ponte a lancer! Ponte a lancer! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 O que é que é que é que é o jornalista? O 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 . . . . . . . . O que é 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 mesmo todo o desordem que nós entendemos, que nós entendemos falar, há realmente um grande desordem. Nós nos perguntamos a questão de saber se não é um desordem organizado para que, amanhã, a Corte Constitucional seja saída e que ela anule tudo. Então, isso, nós não aceitamos. Mas é isso que nós nos doutamos. Há realmente um desordem à limitar, figurez-vous. Jusqu'à 15 horas mesmo, você vai até 13 horas, mas até 15 horas. Há, agora, então, há ainda pessoas que não têm um desordem, que não estão ainda ouvidos. Então, se você dizer, se devemos fazer a questão de saber se não organizar tudo isso para que amanhã seja anulado e que nós nos doutamos um ou dois anos, um ou dois anos, um ou dois anos, ou seja, esse regime, que vai pretextar, obviamente, o budget, eleitoral, e, então, para que o tempo que ele for. Nós não aceitamos. Est-ce que a questão é...